Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre nossa lista de bias, né? Porque a gente já fez um vídeo ano passado, foi um dos primeiros vídeos do canal. Três, na verdade, né? Porque foi um vídeo de três. Foi um vídeo de três, tá? E foi literalmente o primeiro vídeo que a gente gravou pro NatizaTV. Não foi o primeiro que foi lá, mas foi o primeiro vídeo que a gente gravou ever pra esse canal. Me deu três horas de duração, basicamente. Basicamente, foi um vídeo muito difícil de gravar. A gente não sabia como ser youtuber, a gente não sabia o que fazer, como falar, como portar na frente de uma câmera. Aham. É um aprendizado. Então, assim, você sempre, sempre, desde que o canal surgiu, pedem pra gente refazer essa lista ou atualizar vocês e tal. A gente não vai fazer cada uma dessas bias porque o vídeo fica imenso. Não dá, não dá. A gente tem experiência, não dá pra chegar aqui três partes de vídeo de novo. Mas a gente vai trazer aí mais cinco bias, porque, né, a gente já se aproximou ainda mais do K-pop ao longo desses últimos dois anos que a gente gravou esse vídeo. E mais gente a gente ama, e mais pessoas a gente conheceu. Talvez pessoas que a gente já amava antes, mas não puderam entrar na lista. Exatamente. E a gente quer deixar um disclaimer aqui. Tipo assim, as pessoas que estão na outra lista não saíram da lista de bias, tá? Só pra avisar. É uma lista com outras pessoas que também estão na lista. É importante. É uma lista com novos bias, com mais bias. Mais bias. Não é anulando os bias antigos. Exato. E se não apareceram nessa lista e na outra, não quer dizer que a gente também não tenha mais bias. Exato. A gente tem muita gente. Vocês não tem noção do quanto foi difícil fechar essa lista com cinco. Eu ainda não sei se eu fechei. É tipo isso. Eu vou sentir meu coração ao longo da gravação. É tipo isso, gente. O coração tá inquieto aqui. E nós vamos começar com menção honrosa. Pode começar? Gente, a minha menção honrosa é até engraçada. Porque eu, quando eu tava fazendo a minha lista de bias, eu pensei, eu preciso colocar alguém do Nuist. Porque Nuist é um grupo que fez o meu 2019, basicamente. Tipo, é um grupo que eu me aproximei muito, muito ano passado. E eu sou muito apaixonada por eles. Aí eu falei, tá, quem? Então eu falei, cara, eu amo muito os cinco. Eu nunca vou conseguir colocar eles numa lista de bias em um vídeo. Porque não tem como colocar os cinco numa lista. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Nuist aqui inteiro na minha menção honrosa. Porque aí meu coração dorme tranquilo, entendeu? Então, menção honrosa, Nuist. Nuist. Bom, a minha menção honrosa vai pra Yankei, do Day6. Cara, ele é uma pessoa que eu amo demais. A gente fala pouco de Day6 aqui no canal, mas não quer dizer que a gente consuma pouco Day6 na nossa vida real. E eu amo. Eu acho, assim, ele como personalidade da mídia, é um dos que eu mais gosto de assistir, assim. Eu amo ele quando ele tá nesses trabalhos de rádio. E apesar de Day6 não ser um grupo que tem essa coisa, eles são uma banda, né? Então eles não dançam, mas ele adora fazer cover. E ele é uma pessoa que, tipo, você dá muito bem com o inglês, você dá muito bem com o coreano. E ele é lindo demais, né, gente? Ah, ele é maravilhoso. E ele é um dos maiores vocalistas do K-pop, na minha opinião. Músico, ele é tudo. Então, assim, eu falei assim, cara, eu sei quem é o que tem que estar nessa lista, mas foi tão difícil achar. Eu falei, tá, já que tem a menção honrosa, eu vou colocar o Yankei lá pra galera saber. Tanto que eu amo o Brian, né? Ele é tudo pra mim. Bom, então em quinto lugar eu coloquei aqui um ex-101. O nosso Hassan Won, gente. Ele é, tipo, ele tem uma das vozes mais lindas no mundo pra mim. Sim. Ele é, tipo, simplesmente maravilhoso. Ele já foi até no Masked Singer, inclusive. Se você nunca ouviu músicas solos dele, procura as músicas solos que são perfeitas. Ele é muito bom. Eu indico pra vocês o Remember You que eu arrepio toda vez que eu vejo. Ele teve comeback recentemente. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é lindo. E eu sou completamente apaixonada por ele. Bom, em quinto lugar é um grupo que eu me aproximei também desse ano pra cá demais, assim. Eu fiquei pensando, cara, eu tenho, tipo, muito bias nesse grupo, puta que pariu, mas quem que eu vou colocar? Mas eu acho que, tipo, se eu fosse sincera, a pessoa que eu mais consumo desse grupo, eu era até reticente de falar que ele era meu bias, mas, cara, eu consumo muita coisa dele. É o Rowan do SF9. Não tem como ele não tá na minha lista, cara, porque eu vi todos os doramas que ele participou. Ele fez Extraordinary U, óbvio que ele ajudou com a tapotar muita fama do SF9. Esse ano era um grupo muito importante pra mim. Se tornou um grupo que se aproximou muito de mim, assim. Tá muito alto agora no meu ranking de, tipo, grupos que eu amo. E ele é lindo, gente. Ele é lindo. Olha essa beleza. Ele é lindo. Quando você falar pra mim que visuals não são nada, vai tomar porção. Tipo, ele é tudo. Ele é um dos maiores vocalistas também que tem dentro do grupo. Ele é um menino muito esforçado. Ele é uma pessoa muito carismática. Ele é muito talentoso. Ele é lindo demais. Eu vou ter que bater nessa tecla porque ele é muito bonito. Então, na hora que eu tava falando, eu falei, eu tenho que colocar o Rowan na minha lista. Porque eu estaria mentindo, sabe? Se eu... Se eu enganando, né? Se eu não colocasse, exatamente. E ele também já foi o Masked Singer. Então, vai ver. O meu quarto lugar... Bom, gente. Eu pensei muito porque esse grupo, ele é um dos grupos mais importantes da minha vida. Que é o X1. E eu pensei, cara, quem que eu tenho que colocar nessa lista? Porque tem que ter alguém. Sim. Aí eu pensei, tipo, na primeira pessoa que vem na minha cabeça quando eu penso em X1, que é Kim Johan. Ele já é uma das pessoas que eu mais amo no K-pop e ponto. Desde o Produce, ele basicamente cativou a gente não só com o talento dele, mas com a personalidade, do jeito que ele é. E mesmo ele tendo tido tão pouco tempo de promoção com o X1, ele já me conquistou completamente. Ele agora já teve o debut solo dele. E ele vai debutar agora com um outro grupo chamado Way, inclusive. Então, assim, eu não posso esperar pra ver o que o Johan vai trazer pra gente. A gente pode ter ele como ator, inclusive. Então, assim, eu amo muito, 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 muito esse menino. E ele não tinha como não estar nessa lista. Impossível. E tá na minha também. E é o meu quarto lugar também. Porque, claro, não tinha como não colocar o Johan aqui. Eu fiquei muito entre ele e o Samu. Eu acredito que o meu bias oficial do X1, caso o X1 tivesse sido um grupo longevro, teria sido o Samu. Por causa, eu acho que, proximidade de idade, personalidade, eu acho que eu gravitaria mais em torno dele. Mas como a gente teve um grupo, assim, mais sucinto em termos de idade, né? Infelizmente, o X1 não teve uma carreira muito longevro. Mas, assim, se a gente for pensar no X1, como ele não teve tanto tempo assim, o Produs tá muito atrelado ao X1. E quando eu penso no Produs, eu só consigo pensar no Johan, sabe? A gente mentou tanto por ele, pô. A gente brigou tanto na internet com esse menino que, tipo, não colocar ele na minha lista seria muito injusto, sabe? Ele é muito especial, ele é uma pessoa que eu amo demais, ele é uma pessoa que merecedora demais, ele é uma estrela mesmo, sabe? Uma pessoa que treinou por pouquíssimos meses e virou centro de um dos maiores grupos do K-pop, mas se fraturou mesmo, assim, daí ia pro palco, com todo, sentadinho. E, assim, ele é muito, muito especial pra nós, então não tinha como eu ir arrancar fora da minha lista mesmo, tipo... E o meu terceiro lugar vai pra um integrante do GOT7, é o Jin Young. Você não tinha colocado GOT7 na sua primeira lista? Eu não tinha colocado GOT7 na primeira lista, ele tava ali, dos que tava quase entrando, mas eu acabei não colocando no final. Mas eu tenho que trazer ele aqui, porque ele tem uma das vozes mais incríveis. E é uma das vozes, tipo, é uma das poucas vozes que consegue me acalmar de verdade. Tipo, My Youth, ela tá na minha playlist, tipo, de músicas pra ouvir quando eu tô estressada, porque me acalma. Gente, quando ele começa a cantar, eu já relaxo, porque simplesmente ele é tudo. E a personalidade dele, sei lá, ele é, tipo, ele é muito engraçado, e ele é muito, tipo, às vezes ele fica muito sério. Nervozinho. Nervozinho, eu fico, tipo assim, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Gente, que é uma bundinha linda. Ele é meu base record no GOT7, by the way. Ele é tudo, o Jin Young é tudo mesmo. E ele é lindo, né? Não, ele é perfeito. Olha esse rosto. Só eu, né? Ele é escroto. Exatamente. Você olha pra ele e fala assim, é, eu acho que isso aí é a definição de beleza, porque não tem como. A definição de beleza foi atualizada toda vez que ele aparece, atualiza a definição de beleza. Exatamente. Então, o Jin Young não tinha como não estar aqui. Cara, eu vou também atualizar as definições de beleza. Eu já tinha trazido esse grupo, né, pra minha lista de base no primeiro vídeo, que é a NCT. Mas, cara, a NCT tem 21 cabeças. Então, assim... Vocês vão me perdoar. As adoram com metade do BTS pra minha lista. Exatamente. Vocês vão me perdoar se eu trouxer a NCT de novo. E tem que ser a pessoa da NCT, tirando o Lucas, que eu acho que eu sou mais próxima e mais amo, que é a Jérion. Não tem como. Não tem como, né? Se a gente for falar de beleza também, tipo, se você quiser falar de amor, fala do Marcinho. Se você quiser falar de beleza, fala do Jérion. Ele é um príncipe da Disney, gente. Ele é o Aladdin coreano, né? Tipo, assim... Como é que a Disney ainda não descobriu ele? Não. Ele é tudo. Ele é perfeito. A voz dele é a calma. Ele não é uma das faces do NCT à toa. Ele é um puta dançarino, como todos os meninos da NCT. Ele é um puta vocalista. Como a vocal line da NCT, só tem puta vocalistas. E ele é, tipo, uma face do NCT. Ele é um dos visuals da... Assim, ele é lindo, né, gente? Não. Lindo. Repito de novo. Lindo sou eu. Eu não. Ele é um deus coreano, basicamente. E eu acho que vocês sabem que eu amo um Jérion porque vocês me marcam direto em élites dele. E pra isso, assim, porque às vezes vocês me atormentam tanto com isso. E pra isso eu quero dizer obrigada. É só isso. E em segundo lugar eu vou trazer, inclusive, alguém do NCT também. Tem. Nosso citafone perfeito. Maravilhoso. Gente, quer falar de dança? É. É falar de tem. Eu, 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 eu costumo muitas vezes ser levada a ter bias dançarinos. Tipo, os dancers do grupo geralmente são os meus bias. Porque eu amo ver pessoas dançando. Eu, tipo, fico realmente muito entretida vendo uma pessoa, tipo, dançando muito bem na minha frente. E ele, tipo... Ele é a dança, né? Ele é a dança. Ele dança muito bem. Gente, a Dream in a Dream foi, tipo, assim... Foi o ponto de virada da minha vida. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, não. Não, peraí, peraí. Sim, ele não só dança. Ele é artista, não. Você já virou ele no Hit the Stage? Não, ele não é só dança. Ele é artista. Ele é artista completo. E a voz dele é perfeita, melódica. E ele tem o pré-debuto mais micoso do K-pop. Sim. Então, assim... Sim, obrigada. Então, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é seu bias, ele vai te entreter. Você vai amar ele em todas as eras da vida dele. Ele é lindo, ele é talentoso. Ele fala 555 idiomas. Inclusive, o idioma que chega no meu coração. Sim, o idioma do amor. O idioma do amor que me deixa derretido. Então, assim, tem. Não tinha como não estar aqui. Não tinha como. Em segundo lugar, né, a Isadora já trouxe isso pra lista dela como o grupo todo. Mas eu tinha que singularizar alguém do Nush, porque é um grupo muito especial pra mim. Desde que eu entrei no K-pop, é um grupo que eu amo muito. E eu só queria que a galera desse mais amor pra eles aqui no ocidente. Porque na Coreia, não estamos preocupados com o Nush. Eles estão bem obrigadas. Mas eu vou ter que trazer Minhyun. Porque, assim, é o amor da minha vida, né? Um dos homens que eu gostaria de te casar no K-pop. Ele é um dos poucos bias que eu acoplo as duas coisas. Eu casaria com ele e ele seria meu bias. Mas eu acho que Minhyun, ele é... Eu não sei explicar. Olhando pro rostinho dele, a voz dele acalma qualquer pessoa. Ele tem aquele olhinho de gatinho. Ele tem aquela... Eu não sei explicar. Quando ele tá no palco, eu acho que é difícil de olhar pra outras pessoas. Porque ele tem uma coisa que você faz... Te gravita pra Minhyun. Sabe? Qualquer cabelo que fica bom nele. Ele fica bonito ruivo, ele fica bonito louro. Ele é sexy, mas ele é cute ao mesmo tempo. E poucas pessoas têm esse conceito. Mas de verdade. Ele é um bebezão, mas quando ele quer... Ele mata todo mundo, assim, ó. Na cara. E ele é um puta vocalista, ele é um querido. Ele é uma peça muito essencial pra dentro do Nush. Assim, ele, né, se ausentou por causa do ano, mas voltou. E a gente pensa assim, pô, o Nush deve fazer tanto sucesso. E a gente fala, como é que vai ser o retorno dele agora que ele já teve... E nada mudou, sabe? Mostra que ele é um cara que não esquece a saísa. Ele é muito especial pra mim. Então ele tinha que estar nessa lista. E o primeiro lugar? Eu sei quem que eu sou do primeiro lugar. Com certeza você sabe, né? E tem mim. Não tem como. Igual eu falei de dança, quem é o criador da dança? Quem inventou a dança? Sim. E tem mim, né, gente? Ele é realmente a dança, sim. Sim. Ele faz qualquer passo ser, literalmente, o passo mais incrível do mundo. Ele pode estar simplesmente andando na rua e batendo os pés no chão, que já é o passo mais icônico da minha vida. Ele é a definição de artista real. Sim. E a gente fez um vídeo só sobre o tem mim, tipo assim, enaltecendo tanto que ele é impecável como artista, como pessoa e toda a evolução dele. Ele é o nosso solista preferido. Sim, ele é o nosso solista preferido e, tipo, ele, se você pegar, tipo, toda a evolução dele, ele é uma pessoa muito tímida e ele, você vê tudo o que ele fez. E onde ele tá hoje, tipo assim, o tanto que ele evoluiu como artista. Não, gente, é sem condições de falar de tem mim. E os comebacks japoneses dele são incríveis também? Obras de arte! Você quer saber o que é a gente? Você quer um pouco de junção de arte no seu sangue? Vai ver os comebacks japoneses do tem mim. Tem mim é uma obra de arte, gente. Ele é basicamente uma obra de arte que anda, canta e dança. É isso. E ele é o homem da minha vida, basicamente. Cara, falando em homens da minha vida, o seu top 2 tem uma coisa em comum. Os dois são, tipo, dancers, os maiores dancers ever. No meu top 2, uma coisa que os dois têm em comum é que eu casaria com ambos. Eu acho que, tipo, se eu for descrever hoje o meu maior tipo no K-pop, assim, cara, é o DK do Seventeen. Ele tinha que estar na minha lista. Ele é uma pessoa que não entrou na minha primeira lista por muito pouco. Porque eu estaneava a Seventeen há não tanto tempo, assim, em vista dos outros grupos que eu coloquei na primeira lista, mas ele sempre foi uma das pessoas que eu mais amei no K-pop. E eu falei assim, velho, a galera fica falando, você não fala de Seventeen. Não é porque a gente não gosta de Seventeen, não. Não, não. A gente, inclusive, é deitadinha. Deitadinha. E ele tá no primeiro lugar, não é a toa. Eu amo, eu amo, assim. Eu acho que ele é tudo. Ele, quando ele fez o Rei Arthur, eu acho que ele matou todo mundo que é do Fênon. Porque, assim, ele é um dos maiores vocalistas da Coreia. Os fatos. Os fatos na mesa. Ele é lindo, ele é comédia, ele é altrastral, ele é carismático. Eu fico imaginando a sorte de alguém poder casar com uma pessoa, assim, com essa aura. E você, tipo, partilhar a sua vida inteira e a criação dos seus filhos com alguém com essa aura. A vibe dele é muito boa, né? Muito boa. Parece uma pessoa, tipo, tão gostosa de estar perto. Não, o sorriso dele, ele é um raio de sol, assim, sabe? Tem poucas pessoas que têm essa aura. E ele é uma delas, assim. E, pô, atrevado ao fato que ele é, tipo, super carismático, super bom ator, super bom cantor. E, tipo, esse vocalista maravilhoso que ele é, ele ainda é um puta dançarino, como todo mundo, todo mundo dançarino, né? Um dos maiores times de dança que a Coreia já viu. Cara, eu não tinha comentado no meu primeiro lugar. Eu falei, cara, ele é muito importante pra mim. Eu tenho que colocar esse bicho no meu primeiro lugar e ele tá parecido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Alguns, a gente falou que é seu bias também. Foi surpreendente pra você ou foi a sarinista? Previsível. Ah, essas notícias são previsíveis. Ah, já conhecia. Faz a lista de vocês, coloca um top 5 aí pra gente ler de pessoas que vocês amam. E é isso, gente. Um beijo. Anjão.